De volta com o quarto bloco do Estúdio Sate. A Áurea estava aqui conosco ainda agora e a gente estava falando sobre essa promoção que está rolando lá nas lojas do Montaigne Center a respeito do Dia dos Pais. E o Dia dos Pais é uma data muito importante, muito prestigiada no mundo. E sabendo disso, a Escola Agnos Day não ficou fora dessa comemoração e preparou um evento especial para os papais. Confere aí na matéria. No auditório do teatro, os pais aguardavam ansiosos, enquanto nos bastidores as crianças se preparavam para se apresentar e prestar a tão esperada homenagem a essa pessoa que é tão importante por ter esse papel de proteger, cuidar e amar. Pai, eu te amo muito. Um beijo. A comemoração do Dia dos Pais do Centro Educacional Agnos Day trouxe essa proposta de reunir toda a família como forma de interação com a escola, além de relembrar o papel tão importante do pai na vida familiar e escolar do filho, principalmente no processo educativo da criança. Para nós é maravilhoso, porque eles esperam, a cada evento eles vivenciam, eles esperam a próxima data comemorativa, eles respiram isso. E a gente trabalha também dentro do conteúdo pedagógico, né? A figura paterna, todos os valores e contravalores. E aí a gente traz isso para o contexto musical e no dia da festa a gente junta tudo. Então é perfeito. E o que não faltou foi diversão e momentos emocionantes na comemoração. Uma das novidades foi o tema da festa, anos 80. A ideia era levar os pais e as crianças a reviverem juntos essa época de ouro. O tema é papai nos anos 80. A escola optou por fazer uma volta aos anos 80, os grandes musicais, o auge das grandes bandas, as Paralamas do Sucesso, Titãs, enfim. Os alunos estão vivenciando isso, né? As professoras também vão entrar e fazer uma surpresa numa dança assim, que elas ensaiaram bastante, com muito carinho, com muita dedicação. E tudo feito em prol desse homem, que é tudo, né? O eixo familiar é o pai. As apresentações tiveram início com a homenagem das crianças. E depois a homenagem das professoras para os pais. E teve até desafio de dança, onde um pai foi escolhido para apresentar o ritmo dos anos 80. Aí a gente começou a ensaiar, enfim, todo mundo trabalha, a Cris trabalha, a professora da escola. E eu tenho meus afastantes também, porque eu encontrava os horários bem apertadinhos, mas a gente deu para fazer uma homenagem legal. E os homenageados do dia aprovaram cada apresentação e falam da emoção de poder participar desse momento de união entre a família e a escola. Ah, é um orgulho, né? Acho que depois que a gente vira pai, né? Tudo muda. Então é muito importante para mim participar de todos os eventos. Agora nós vamos falar sobre o grafite. O grafite é uma forma de manifestação artística em áreas urbanas. Essa definição mais popular diz que o grafite é o tipo de inscrição feita em paredes. Você sabia que existem relatos de que o grafite existe desde o Império Romano? A gente está aqui com o Árabe Amazão para falar exatamente a respeito disso, dessa arte do grafite. Seja bem-vindo, Árabe, ao nosso programa. Bom dia, bom dia. É a maior satisfação estar aqui para poder falar um pouco do nosso movimento e explicar um pouco para vocês, né, que a sociedade tem uma certa curiosidade sobre o movimento do grafite. A gente está aqui para falar um pouco sobre isso. E acho muito importante falar sobre esse assunto porque ainda hoje existem pessoas que confundem, né, a pichação com o grafite, que é algo, assim, bem diferente, né, Árabe? É, na verdade, eu sou bem sincero. Na verdade, a pichação e o grafite, eles são movimentos irmãos, assim. Eles vieram de um mesmo foco, mas por uma questão de desinformação, por o Brasil ser um país de terceiro mundo e na década de 80 ainda não existia internet, as informações de revista eram poucas, então acabou se criando uma nova escrita urbana, que foi a pichação. Mas a raiz da pichação, ela vem da mesma raiz do grafite norte-americano, que é esse que as pessoas conhecem hoje em dia como colorido, como bonito, tá entendendo? A gente está vendo aí algumas fotos na tela dessa arte exposta e expressa em paredes. São todas obras tuas, Árabe? Sim, essas aí são obras milhas que já estão espalhadas por aí. Já vi muito. E o legal de tudo é que as tuas formas são geométricas, tem um lance também no 3D, né, Árabe? É, na verdade, esse novo conceito aí, a gente está trabalhando de uns três anos para cá, que é um conceito que busca mostrar a Amazônia de uma forma diferente, né? A gente trabalha um estilo chamado 3D e esse 3D é formado com formas geométricas, né? Então, dando uma característica futurista para a Amazônia para mostrar para o mundo uma forma diferente da Amazônia. Que lindo. Essas tuas artes a gente pode ver espalhadas aqui na cidade de Manaus por onde? Porque aí a foto está pequena, não dá para ver onde é que é. É, na verdade, tem vários lugares, assim, no Complexo Gilberto Mestrinho. Dá 100 vargas aí, né? Não, aí é no muro do Amazon Shopping, na Djalma Batista. A Djalma. Aí tem no centro, esse é no Complexo Gilberto Mestrinho. Aqui no Coroado, né? Olha aí, ó. Tossa merda, hein? Gente, são lindos. Esse é na passagem de nível da Djalma Batista, que foi um novo projeto que já está em fase de término agora, na semana que vem. Gente, que lindo. Te falei, né, que a gente passou pela Djalma Batista, eu e minha filha estavam conversando aqui com o Árabe, que ela é louca em grafite. Eu acho que em qualquer dia desse eu vou comprar um spray para ela, para ela ficar, fazer a arte que ela quiser. Porque você começou ainda muito novo, né? Em 89, eu estava nascendo, o Árabe já estava... É porque eu vi, como eu te falei, nos anos 80 houve uma explosão da cultura do grafite, que até então se chamava grafite, depois que a mídia apelidou de pichação. E aí, em todas as capitais, na maioria das capitais do Brasil, houve essa febre através de um filme chamado Ornus, que influenciou toda essa geração de adolescentes da década de 80, da década de 90. E eu vim dessa geração de Belém do Pará, onde a cultura da pichação é muito forte, entendeu? Então, aos 14 anos lá, já tinha tios, já tinha primos, que já eram envolvidos nessa cultura, e eu acabei me influenciando também com isso. Entendi. E eu vi, não só nas tuas fotos, mas até na tela que o Árabe trouxe para a gente, você gosta muito de fazer as tuas artes voltadas para a fauna e para a flora amazônica, né? E de um estilo totalmente diferente, muito futurista. Isso, é como eu te falei antes, esse conceito que a gente chama de Amazônia Urbana é a retomada dessa essência amazônica dentro da cidade que é dominada pelo concreto. E o concreto é um suporte para o grafite. Então, a gente busca mostrar a Amazônia de uma forma diferente em cima desse suporte, que torna a cidade mais cinza e trazendo novamente essas imagens da Amazônia de forma diferente, com forma de cores, para a sociedade buscar a essência amazônica dentro da própria alma, entendeu? Gente, aqui, eu estou vendo aqui no release do Árabe, ele já participou de... Não vai dar para a gente falar de todas as exposições e encontros que o Árabe participou, mas são muitas no teu currículo, né? Já, até... Eu comecei, na verdade, em 89, né? De 89 a 99, eu fiquei mais nessa fase ilegal da puxação. Era uma fase mais de rua, uma fase mais de gangues e tal, aquele lance todo. A partir de 99 para cá, com o conhecimento das informações de viajar, com a chegada da internet, a gente teve acesso a essas informações do movimento hip-hop e das técnicas do grafite com cores. Então, a gente começou a se aperfeiçoar. E de 2009 para cá, a gente já vem trabalhando mais profissionalmente em relação a isso. Inclusive, gente, o Árabe, ele foi um dos precursores do grafite amazônico, né? Sim. Em 99 é que se iniciou esse processo, como eu te falei, com a chegada de formação, de revista. A gente já vinha da puxação, então a gente se identificou um pouco com isso. Como eu te falei, os movimentos são paralelos, mas são diferentes na estética, mas a essência é a mesma. E, Árabe, hoje tu trabalha com grafite? Sim, eu trabalho tudo que envolve a arte em si. E palestras, oficinas, trabalhos autorais, trabalhos comerciais. Lendo. Árabe, quem está assistindo o nosso programa agora, de repente, é um garoto, uma garota, que gosta dessa arte, gostaria de se aperfeiçoar nos traços e tudo. Tem como entrar em contato contigo para estar pegando umas dicas ou com alguns dos teus amigos? Eu vi que você participa de encontros também, palestras a respeito disso. É, só lembrar, assim, que você falou dos encontros, né? Hoje em dia, está em evidência no mundo inteiro, os grandes festivais, né? São grandes festivais que acabam priorizando agora o neomuralismo, que esse muralismo já foi feito com artistas que vieram do grafite, né? Do grafite marginal, né? E esse grafite marginal foi ganhando força, foi ganhando força nas galerias, e os artistas foram ganhando renome e acabaram criando grande comércio. E aí, aqui em Manaus, atualmente, a gente está na organização, desde ontem, de um festival chamado Amazônia Wals, que é a Quaredes Amazônicas, no viaduto do Olímpico, e é o primeiro festival que envolve todo esse processo de arte urbana em grande escala, com mais ou menos 19 artistas, e esse processo vai durar até domingo. Pô, legal! Entendeu? Que legal! E é um projeto a longo prazo, a gente quer que esse festival se torne um grande festival amazônico, que mostre para o mundo todo esse potencial que a gente tem aqui na nossa região. Poxa, que legal você ter falado nisso. Então, começou ontem, vai até domingo, dá tempo hoje, dá sexta-feira. Domingo, às 2 da tarde, já está tendo um evento lá, para a galera prestigiar os morados, quem quiser comparecer, será bem-vindo. E voltando ao assunto da criançada, a criançada sente uma curiosidade muito grande, porque o grafite, ele é muito colorido, tem muita energia, né? Então, chama muita atenção da juventude. E a criançada tem essa curiosidade. E aí, o que acontece? Antes, existiam muitas oficinas, o governo até bancava muitas oficinas, atualmente, não está tendo tanto, porque, como eu te falei, o comércio já está do grafite aqui, já está um pouco mais amplo, então, a maioria dos artistas já trabalha por conta própria. O que acontece? São escolas que, de vez em quando, fazem algumas oficinas e colocam os alunos para, vamos dizer assim, não é para aprender o grafite, mas para pegar informações de como acontece o movimento. Mas, existem artistas aí que, na rede social, se você procurar grafite em Manaus, você vai encontrar artistas que produzem oficinas particulares, entendeu? Eu, particularmente, não estou fazendo agora. Mas, existem outros artistas que fazem oficinas, vocês atendem, vocês estudam por aí, é só procurar que conseguem. Árabe, eu queria muito agradecer a tua presença aqui com a gente. Parabéns pela tua arte, a arte do grafite, tá? Seja bem-vindo sempre. Mande um abraço para todos os seus amigos que são envolvidos no grafite, que são grafiteiros e os que estão lá, especialmente, lá no Muro do Olímpico, né? Que fica ali na Constantino. Tá bom, eu agradeço a ter a oportunidade de falar sobre o meu trabalho. Não só sobre o meu trabalho, mas sobre o trabalho de todo mundo, né? A gente tem um grupo de artistas que está trabalhando durante 20, mas o nosso grupo dentro do Projeto Amazônia Urbana são 12 artistas, que é da Van Criu, né? Que é um grupo de artistas que estão se unindo para poder levar em sintonia esse processo da Amazônia para o mundo aí. Pô, que legal. Parabéns, viu? Então, obrigado. Nós vamos seguir no intervalo e daqui a pouco a Júlia Carvalho volta aqui para fazer um som para a gente junto com o Igor. Já afasta o sofá aí e vamos dançar, tá? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto